Polícia Federal descobre que o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, um dos principais alvos da Operação Lava Jato, omitiu da justiça que tem cidadania e passaporte portugueses. O ex-diretor, Paulo Roberto Costa, foi solto na semana passada por decisão do ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal. Para responder o processo em liberdade, ele foi proibido de deixar o Rio de Janeiro e obrigado a entregar o passaporte brasileiro. Mas a Polícia Federal também descobriu que o ex-diretor da Petrobras também possui cidadania e passaporte portugueses, que não foram relatados à justiça. O documento poderia ser usado em caso de fuga do investigado. No ano passado, o Brasil teve uma experiência semelhante no processo do mensalão. Com um documento italiano falso, Henrique Pisolato deixou o país. Localizado pela polícia da Itália, ele foi preso e pode ser deportado. Paulo Roberto Costa é investigado pelo envolvimento na Operação Lava Jato, esquema de lavagem de dinheiro que movimentou cerca de 10 bilhões de reais. Outro nome que surgiu na investigação é o do senador e ex-presidente da República, Fernando Collor de Melo. Na semana passada, a Polícia Federal encontrou no escritório do doleiro Alberto Youssef, em São Paulo, comprovantes de depósito para o senador, que somam 50 mil reais. Em discurso no plenário hoje, Collor negou relações com o doleiro. Posso afirmar de forma categórico que não o conheço e jamais mantive com ele qualquer relacionamento de ordem pessoal ou política. O mesmo afirmo em relação ao senhor Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras. Ailton, essa omissão do Roberto Costa de passaporte português não ter falado para a Polícia Federal não merece punição, isso ou não? Olha, o cheiro pode ser punido se ele mente, mente perante a autoridade. Ele comete crime de falso testemunho, crime de perjuro, qualquer tipo de crime que envolve mentira. Se ninguém perguntou a ele, ele não pode ser acusado de ter escondido o fato de ter um passaporte português, não é verdade? Agora, é estranho, porque ele teria esses passaportes portugueses? Porque ele já antevia que o que estava fazendo era tão errado que um dia ele precisaria usar esse passaporte para fugir do país, não é verdade? E como esse presidente Collor, que foi eleito pelo povo, mas ele disse que não conhece o doleiro, o dinheiro estava na conta dele. Está lá, hoje nós vimos nos jornais os recibos de depósitos na conta dele. É a mesma coisa que ele disse que ele não conhecia o PC Faria, não é verdade? E o pior de tudo é que acabou sendo absolvido pelo Supremo Tribunal Federal duas vezes. Essa, infelizmente, é a realidade que nós vivemos. Eu queria só reportar a decisão do ministro Teori, que na segunda passada foi dada a notícia e depois ele voltou atrás na terça-feira. O ministro Teori tomou uma decisão sem ler. É inacreditável, é só no Brasil que o ministro da Suprema Corte interrompeu toda a operação e tomou uma decisão sem ler. Aí, quando foi alertado pelo juiz federal de que ele estava libertando o traficante, aí no dia seguinte ele voltou atrás. Ou seja, ele não tinha tomado conhecimento do que ele estava fazendo. E isso foi recebido com absoluta naturalidade. Agora, o que causa estranheza é que quase que um dos chefes dessa quadrilha, que é esse senhor, Paulo Roberto Costa, que pode destruir provas, pode fazer mil coisas, coagir testemunhas, esteja solto. Quer dizer, é difícil entender como é que funciona o poder judiciário no Brasil.